ou um projeto no qual você vai construir junto com um desdobro, que alguns chamam de desmembramento. Desmembramento ou desdobro, não vou falar aqui no termo da lei a diferença de um pelo outro, mas eu vou falar da forma que você aí conhece esse desdobro ou conhece esse desmembramento, que é quando você tem um terreno, por exemplo, de 250 metros com 10 metros de frente, 25 metros de fundo, e esse terreno está aí com dois proprietários, você quer fazer a divisão deste terreno, você quer dividir para que cada um tenha o seu terreno com o seu número aí de IPTU lá na prefeitura, e você quer também fazer uma construção, primeiro eu faço a construção para depois fazer o desdobro, é uma pergunta muito comum, e qual é o caminho que eu tenho para fazer esse desdobro? Olha, em primeiro lugar é importante que você saiba que em algumas cidades, como a cidade de São Paulo, você pode dar entrada no projeto de reforma ou no projeto de construção, e junto com esse projeto de construção, com esse processo de solicitação de alvará para a construção ou para a reforma, juntamente com o desdobro, mas se não for assim, você precisa primeiro fazer o desdobro, para depois você fazer aí a sua construção, então vamos lá, o que é um desdobro? Nós temos aí o desdobro fiscal, que é quando você faz o desdobro apenas lá na Secretaria da Fazenda da sua cidade, para poder fazer o desdobro fiscal, que é cada um tem um número de IPTU, mas não foi feito o desdobro físico, o desdobro em projeto, o desdobro de IPTU é apenas na Secretaria da Fazenda, que em algumas cidades, como a cidade de São Paulo, é possível, e você precisa também dar entrada em um projeto da prefeitura, esse projeto é feito por um arquiteto, ou feito por um engenheiro, e esse responsável técnico vai apresentar o seu projeto na prefeitura, com a emissão de uma ART, Anotação de Responsabilidade Técnica, ou uma RRT, um Registro de Responsabilidade Técnica, apresentando esse projeto nos moldes que a prefeitura aceita, porque muitas vezes a pessoa vai até a prefeitura e a prefeitura só fala assim, a gente precisa de uma planta, é, precisa de uma planta, mas essa planta é de acordo com aquele projeto, de acordo com aquele padrão que é aceito pela prefeitura, então de forma básica, de forma assim bem simples é isso, o desdobro precisa também de um projeto, você pode dar entrada no pedido de desdobro, junto com o projeto de solicitação de alvará de construção, ou alvará de reforma, e sai os dois alvarás juntos, tanto o alvará de desdobro, quanto o alvará aí de você fazer a sua construção, a sua obra, a sua reforma, então foi este o vídeo de hoje, um vídeo rápido, no qual eu dei mais um toque sobre documentação do seu imóvel, vem com o Ed falando de cidade. E aí